A partir desta semana, as queimadas estão proibidas aqui no Brasil. A Kelly Martins tem as informações agora. Foi liberado para combate de incêndios florestais, práticas agrícolas de comunidade indígenas e para controle fitossanitário, desde que autorizado pela autoridade competente. Também será permitido queimadas em áreas controladas, com autorização prévia, que não esteja nos biomas da Amazônia e do Pantanal. A medida visa prevenir incêndios florestais. Esta medida vale até o mês de agosto deste ano. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a maior incidência de focos de queimadas em Mato Grosso do Sul e em outros estados ocorre entre os meses de julho e outubro. Mas, em alguns anos, se estende até o mês de novembro. O novo decreto do governo federal proíbe queimadas por 120 dias em todo o território nacional. Está proibido o uso do fogo para qualquer atividade agropecuária ou florestal no país. Porém, em alguns anos, o uso do fogo ainda será permitido. Outra problemática nesses períodos é com as queimadas urbanas. Este agem é sinônimo de muito trabalho para o corpo de bombeiros e para os fiscais ambientais. Sem chuva e com o tempo seco, muitos moradores registram esse tipo de problema em bairros de Três Lagoas. Eles enfrentam o risco das chamas e da fumaça, que pode causar problemas de saúde. Muita gente também ignora a atual crise sanitária. A fumaça agrava os problemas respiratórios e proporciona risco à condição de quem for infectado pela covid-19. Além disso, o fato de queimar lixos em terrenos e nos quintais pode gerar multa, resultar ainda em prisão. Enquanto o trabalho do corpo de bombeiros é apagar incêndios e evitar danos materiais, os fiscais da Secretaria Municipal de Ambiente monitoram e buscam pelos donos das áreas, assim como de quem atiou o fogo. Obrigado.